Como corrigir o erro do Pop Playtime e fechar sozinho? Então se liga só, algum de vocês está relatando aí que quando vai abrir o Pop Playtime, ele do nada fecha, beleza? Estou mostrando para vocês aqui o que vocês podem estar tentando para isso não acontecer, certo? Então, o Pop Playtime, ele lançou recentemente para o Android, só que ele não foi testado em todos os celulares, ou seja, eles portaram o jogo do PC para o celular, mas ele não pegou todos os celulares que existem e foi testando o Pop Playtime para ver se ia rodar ou não, certo? E com isso, o que acontece? Alguns celulares não funcionam, então é o seguinte, para você estar tentando resolver esse problema, você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é limpar a memória do seu celular, beleza? Você limpando a memória do seu celular, o celular pode ficar mais leve, com isso pode estar melhorando o desempenho dele, beleza? Além disso, você pode estar procurando algum aplicativo para otimizar, certo? Se nada disso der certo, o que você pode fazer? Você pode estar tentando instalar o Pop Playtime pelo aplicativo fora da Google Play, certo? Quando você for instalar, pode ser que apareça um erro dizendo que vai danificar seu celular, só que isso é porque você está instalando fora da Play Store, certo? Se caso isso não der certo, a única coisa a fazer é esperar sair atualizações e otimizações para o celular, certo? Como eu falei para vocês, o Pop Playtime lançou, só que ele não foi testado em todos os celulares, então pode ser que rode nenhum e outro não. Então, se gostou do vídeo, larga o like, compartilha, comenta o que você achou, é nóis e fui, valeu!